Abertura Boa noite meus queridos é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje e poder palestrar sobre essa experiência maravilhosa que é estar grávida e o tema de hoje é o brilho mágico vivenciando a gravidez o brilho mágico da gravidez começa quando você sente os remônios eu choro o tempo todo gente tudo bem vocês querem saber de uma coisa? eu não aguento mais esse negócio está me matando eu não reconheço mais o meu corpo eu tenho hemorroidas estrias meu corpo fica cheio cheio de estrias roxas e eu me sinto como uma vaca uma vaca muito gorda e eu fico eu fico eu fico o dia inteiro com esta merda mas gente sim eu não pensei em nada disso antes de engravidar eu só queria o brilho igual aquelas moças lindas de revista de mulher grávida olhando para aquela barriga redondinha mas é tudo mentira gente isso não existe isso é tudo mentira eu estou chorando de novo né a gente vai finalizar o programa agora vocês vão ter um próximo bloco maravilhoso e eu espero encontrar vocês espero mesmo encontrar vocês de verdade na próxima na próxima programa porque dizem que quando acaba você esquece de tudo e isso eu espero que seja verdade uma ótima noite obrigada pela atenção de todos um beijo meu querido e aí e aí e aí e aí e aí